Música Brincando e aprendendo com a turma do cristãozinho Olá amiguinho, olá amiguinha Que tal darmos um passeio com a turma do cristãozinho E descobrimos o nome de alguns animais que Deus criou para viver na floresta Então vamos lá, pois o passeio já vai começar Qual é o seu nome no meio da floresta Com seu rugido forte É o rei da selva O seu nome é Isso mesmo, é o leão Qual é o seu nome no meio da floresta Tem o pescoço longo e é muito elegante O seu nome é Isso mesmo, é a girafa Qual é o seu nome no meio da floresta Ele é muito forte, tem uma tromba enorme O seu nome é Isso mesmo, é o elefante Qual é o seu nome no meio da floresta É toda listrada Linda e descolada O seu nome é Isso mesmo, é a zebra Qual é o seu nome no meio da floresta De um lado para o outro Segue saltitando O seu nome no meio da floresta Isso mesmo, é o canguru Qual é o seu nome no meio da floresta Vive só brincando Para ele tudo é festa O seu nome é Isso mesmo, é o macaco Qual é o seu nome no meio da floresta Se move lentamente Pois nunca está com pressa O seu nome é Isso mesmo, é o bicho preguiça Qual é o seu nome no meio da floresta Ele é tão lindo É fofinho a beça O seu nome é Isso mesmo, é o urso Qual é o seu nome no meio da floresta Vive rastejando Zig-zagueando O seu nome é Isso mesmo, é a cobra Qual é o seu nome no meio da floresta Ainda tem o bicho bem grande E todos lhe admiram O seu nome é Isso mesmo, é o tucano Muito bem amiguinhos Vocês acertaram todos O seu nome é O seu nome é Aconstrução O seu nome é Amém.